Vamos para o lote 22, dobrou a HLX 1.8. Esse é o lote número 22, dessa você vai deixar na disputa e a nossa dobrou, nós vamos começar ela com 24.500. 24.500, um carro desse de 41.100 de tabela por 24.500. Tem nem o que pensar. Dobrou, carro que serve tanto para passear com a família, como para trabalhar, vai se pagar trabalhando. E nesse preço também, nunca você vai perder dinheiro, nunca. E olha, é só ouvir um vídeo aí, ela está boa de motor, você viu o motor dela? Virando redondo. Quem me fala os 24.500, não é? 24.500, não é? É, tanto é com o DVD. Carro do motor, claro, nada mesmo, hein? Essa é a HLX, 41.100 de tabela, já vai com 24.500, isso é um presente, hein? 24.500, o banco? E oitocentos, 24.800, 24.800, 24.800, 24.800. E oitocentos, 24.800, não é? 24.800, duas, nada mais, autorizado por ele. Uma, duas, está vendido, parabéns, comprou muito barato. Vamos para o lote número 25, a saber. 1.6, saberam 2006, vem pelo PAN, abriu com 12, é pouco para ela. Vamos começar com 13.200. Já vai com 13.500. 13.500. 13.500 e 500. 13.500. 13.500 e no peito da pitilinha. 13.500. Quem vai falar mais 300? Com a saber, hein? Vou ajudar você a construir, reformar a casa, deixar no sítio, entregar leite na cidade, dar prazer, hein? 13.500 e no peito da pitilinha. 13.500 e no peito da pitilinha. 13.500 e no peito da pitilinha. É um presente, essa saber por esse preço, hein? 13.500 e no peito da pitilinha. 13.500. Duas. Autoizado com o VD. Vendi. Parabéns, comprou muito barato. 53.1, vivace, 1.0, 2.14. Fim pelo PAN. 18. Vamos nem perder tempo. Por causa de 31.400 e no peito da pitilinha, 18. Quem me fala os 18, não me vaza pra gente começar. Ele tem 22 pagos, 14.000 e 14.000, já tem os 18.000. Quem fala mais 300, fala. 18.000. 18.000. 18.300 e 18.600. 18.600. 18.600. Não, tá lá. 18.600. 18.600. 18.600. 18.600, estou desesperando. 18.600. 18.000. Está com você. 18.600. 18.600. 2.000. Parou. Braço subiu. Caiu. 18.000. 18.600. Paroubentos. Vamos lá. Lote 65 é um Beetle 2.0, 2006-2006. Esse aqui é pra quem entende, pra quem é do ramo. Tá aqui, base de gravação, tem que pagar uma carta ao alvo. Motor tá solto. Motor tá solto. As bases, as longaridas. Então, ou seja, é carro pra quem é profissional do ramo do comércio de veículos. Dezenove e duzentos. Eu tenho quem me fala mais trezentos. Ah, meu primeiro carro de Leão. Não compra. Não compra que você vai vir aqui e vai me dar dor de cabeça depois. É pro profissional esse carro. Dezenove e duzentos. Dezenove mil e duzentos reais. Uma. E eu vou na escola. Dezenove mil e duzentos reais. Duas. Nada mais. Dezenove e duzentos está vendido lá no online. Obrigado. Vamos em frente. Aero 69. Lote 69. É o Civic LXL. É 1.1821023. Vem pelo J. Safra. No carro consta. Na Prodesp. Sinistro recuperado. Tá? Então é na Prodesp. No documento físico do carro não aparece nada no ICRB. Mas na Prodesp aparece. Então. Mas é coisa do passado. O carro tá aí. Tá inteiro. Tá funcionando. Ninguém vai andar pro histórico do carro estampado no vidro, né? Você quer o carro pra andar ou você quer o carro pra ter o histórico. Então vamos lá. 21 mil reais a pouco. 25 mil reais. Estou autorizado aqui pelo seu caminho. É 25. Tá aí pra frente. O carro é de 47 mil. De tabela. Não quero nem saber o passado dele. Ele tá inteiro? Tá funcionando? Vai servir pra mim agora? Eu compro. 25 mil. 25 mil. Quem me fala 25 mil reais? Não? Vou deixar guardando. Se alguém quiser só clicar aí que eu volto. Situa em C4 Palace. É o próximo. É um E-X-A. Vem pelo fundo de Itapevo. Esse carro aí eu vou fazer precinho, 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 precinho. Mais 200 reais quem me fala mais de 200. Não vou nem falar dele. 5.700. Vocês estão vendo? Vocês sabem o que que é. 5.700. Quem me fala mais de 200. 5.700. É a oportunidade. 5.700 reais. 5.700. 5.700. É barato de mais. 6.100. 6.100. 6.100 reais. É o seguinte. Sabe aquele amigo que passou no curso de mecânico? Dá pra ele. Já vai fazer o curso aqui. Então, por esse precinho, 6.100 reais. É barato. É o carro. Tá aí. Tá inteiro. O carro é o que você botar ali de pé. Tá andando melhor do que muito carro zero e popular aí. Muito. E muito. 6.100 reais. Uma. Me venha com o usado completo. Talvez me venha com o carro zero pela... Pelo amor de Deus. 6.100 reais. 6.000 e 100 reais. Uma. 6.000 e 100 reais. Duas. Pela última vez. Nada mais. Seu cargueiro. Condicional. 6.100 reais. Então, ok. Condicional online. 6.100 reais. Olha ela aí. A Mitsubishi Outlander 3.0 GT. Volto a dizer. 3.0 GT. Com arco direção teto solar automática. Line assist. Controle de velocidade adaptativo. Tudo que se imaginar de tecnologia nesse carro tem. 65.000. Eu começo. 65.000. É um carrão. É um carro para a família. É um carro para a viagem. 65.000. E um presente. Tabela 92.000 reais. O nível de acabamento e o motor desse carro. Isso é de graça. 65.000 reais. Já tem no online. 65.000 tem no online. Quem me fala mais 500? Vou de 300. 65.000. Quem me fala mais 300? E é o presente. 65.000 reais. É um SUV. Muito, muito bom. No Mato Grosso aí lá de sorrisos. Vai sorrir para todo lado. Porque o carro. Presentão de Natal antecipado. 65.000 reais. Quem me fala mais 300? Uma. 65.000 reais no Mitsubishi Auto Club. Sete lugares. Isso que eu estava querendo ver. Sete lugares. E é sete lugares de verdade. Tá? Cabe sete adultos nesse carro. Uma. Duas. Ninguém mais. Condicional de 65.000 reais no online. Achei. Queira. 1. 2. 1. O que é isso?